Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo um canalzinho no YouTube Se vocês quiserem se inscrever, deixa seu like lá, tá bom? Sua inscrição, seu comentário Eu tô em outras plataformas digitais Faço uns vídeos bacanas lá, que é o Remix também Faço com efeitos também na tela, tá bom? Pra você que gosta de vídeos aleatórios E também falando que eu vou voltar com meus exercícios de novo Porque eu tinha parado, né? Então já tem mais de um ano que eu parei com vídeo Aí eu vou voltar lá, tá bom? Não esqueça dos próximos vídeos que vai bombar e não Fica ligado